Santa Rita de Jacutinga, a gente está dentro da igreja de Nossa Senhora da Aparecida do Monte Calvário. Para chegar até aqui é uma trilha de 20 minutinhos subindo, perto da estação ferroviária. Subiu comigo um cachorro desde lá embaixo, ele está aqui no meu pé, querendo carinho o tempo todo, quase que eu caio. Aqui tem a foto do Monsenhor Marciano que está em processo de beatificação com o Papa Francisco. Aqui é a parte interna da igreja. Santa Rita de Jacutinga, Minas Gerais, divisa com Rio. Hoje é dia 22 de agosto de 2018.